O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venga nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará, se não perdoardes aos homens, tampouco o Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ensinar esta oração, Jesus mostrou que é inútil querer convencer a Deus multiplicando palavras, argumentações. Deus não se convence por palavras. Primeiro Jesus ensina-nos a rezar referindo-se ao Pai. Depois, centra a oração em torno do reino. Pede-se o Senhorio do Pai e que este Senhorio se concretize na história humana em três níveis. que o nome do Pai seja santificado por todos e assim toda a idolatria seja abolida. que o discípulo implore ao Pai para que o reino aconteça na vida do cotidiano. De que forma? Não deixamos faltar a ninguém o alimento necessário para a sobrevivência, estabelecendo um clima de perdão e de reconciliação entre todos, e então formando uma verdadeira família. Por fim, que o reino de Deus se manifeste, não permitindo que se deixe levar por tentações. Pai nosso, foi assim que Jesus começa o grande ensinamento de como rezar. Ensina-nos a rezar, Jesus. ensina-nos. Filhos queridos, nós temos um Deus que é Pai. E quem nos revelou isso foi Jesus. E é por isso que vamos pedir, Pai, venha ao teu reino. O teu reino de paz, de justiça, de saúde, de serenidade. O teu reino de igualdade. Pai, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Pai, visite cada lar, cada casa, cada ambiente de trabalho. E abençoai aqueles que mais precisam. Pai, que nós aprendamos a perdoar. que o Senhor esteja com você. Que o Senhor derrame suas graças e bênçãos. Que o Senhor os fortaleça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.